Simbora, gente! Ó, nosso Uber já tá aqui, o Marcos tá ali, tamo esperando agora a Keza mais o Eric, né, que vem. Ó, esqueci meu chapéuzinho, mas não tem nada não. E esse é o look de hoje, ó. Vamos levar, vou levar vocês pra o passeio, gente, da Maria Fumaça. Maravilhoso, tô esperando demais por esse passeio, porque diz que quem vem em Gramado não pode deixar de fazer esse passeio. Gente, em pleno meio-dia, uma hora da tarde, tá um vento gelado na cara. Mas assim, a gente tá assim, ó, linda e plena. Gente, aqui é muito bom, muito maravilhoso mesmo. Então simbora, vou levar vocês pra esse passeio da Maria Fumaça. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito lindo. Ele é muito lindo mesmo. Gente, saímos de casa, já do hotel no caso, né? Já saímos do hotel, estamos rumos aqui a outra cidade. A gente tá indo pra Bento Gonçalves, tá? Pegar o passeio da Maria Fumaça lá, gente. E é maravilhoso. Um dos passeios que a gente não pode deixar de ir. E olha quem continua conosco, gente. É a Cleo. A Cleo vai levar nós lá. É duas horas, né, Cleo, de viagem. De gramado, a Bento Gonçalves, né? Tem a Maria Fumaça aqui também, em gramado. Mas a gente vai pegar esse lá de Bento Gonçalves. E eu mostro pra vocês direitinho lá pra onde que a gente vai, sabe? Mas a Cleo sabe, né, Cleo? A gente vai fazer o trajeto de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Isso mesmo, gente. E vai conhecer Vinícola. Tem a história também lá da Epopeia Italiana. Que é contar as histórias dos italianos quando eles chegaram aqui. Enfim, à medida que eu for levando vocês, eu vou contando, tá, gente? Porque nem eu sei. Então, simbora conhecer a Maria Fumaça. A Maria Fumaça Olha só, gente. Estamos passando aqui, ó, por Nova Petrópolis. Ó, em destino a Bento Gonçalves, Carlos Barbosa. Nova Petrópolis, gente, é muito linda. Inclusive, aqui, você vindo pra gramado por Nova Petrópolis, é onde você passa na estrada romântica, a rota romântica, né? Que é bem famosa. Mas, infelizmente, nessa época, ela não está bonita, né? Como ela é, devido às flores, né? Às flores aqui, época, Cleo? Primavera. Na primavera, que começa agora em setembro. Mas é mais pro final de setembro, gente. Porque hoje é dia 2 de setembro ainda. Então, a primavera começa depois do dia 23, que começa a primavera. Então, a rota romântica fica bonita. Então, nem vou mostrar pra vocês. Eu também vim, gente, nessa expectativa de ver a rota romântica. Mas ela não está romântica. Então, aqui, gente, passando por Nova Petrópolis. Olha que estrada linda, Kézia. Olha que estrada linda, Kézia. Que linda. É bom o cara tomar os treinos, né? Dá a força que ninguém tem. Pegar o carro e descer. Olha isso aqui, bicho. Olha aqui, bicho. Meu Deus. Olha aqui, bicho. Olha aí. Baixa só na roupa. Eu quero ver. Eu estou lá reto a escavadeira ali, você está descorrendo lá embaixo. Meu Deus. É por isso que eu estava parando. Pra poder passar só de um. Cara, mas isso aqui é muito. Lá em cima, olha as casas, olha lá. A branca lá em cima. Aqui, olha. É tipo um chalé. Ah, eu já vi a Dari filmando aqueles negócios bem lá. Que é... Você fica hospedado, Kézia, lá em cima. É, o chalé. O chalé lá em cima. A coisa mais linda. Eu já vi a Dari mostrando. Olha, gente. Parece que a gente nem está no Brasil, ó. Parece que a gente está na Irlanda. É, o nome da cidade aqui, gente, é feliz, ó. Impossível você morar aqui e ser triste, viu? Um lugar lindo desse aqui, com um clima desse. Olha aqui, gente, ó. Carlos Barbosa. E aqui, gente, olha que grande, gente, ó. A fábrica da Tramontina. Ó, nós não vamos fazer esse passeio, porque, né? Gente, enorme. O atramontinho nas vagas. Chega da sua casa. Tudo bem. Ele fica ali. E agora vamos chegar ali na ferrovia. Do trem. Da Maria Fumaça. Olha. E não esquenta, não. Olha o que a carne aqui é na lata. Igual o que nós fazemos. Eu tenho que ir na lata. Nem lembrei da carne de lata, hein? Eu vou voltar de comer uma carne pouca na lata. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos voltando, ou? Não, meu bem. O que é que é? A estação ali, olha. Ali que nós vamos pegar, ó. Não passou aqui, não, meu bem. Ó, gente. Chegamos aqui, ó. Aqui é a ferrovia, né? E a gente está esperando agora a Maria Fumaça chegar. Ó, tem ônibus com vários turistas aqui, ó. Esperando. E aqui é a estação, em Carlos Barbosa, tá, gente? E a Maria Fumaça, ela vem lá de Bento Gonçalves. E aí, já, já, a gente inicia aqui o nosso passeio. Simbora. Gente, ó, a Maria Fumaça acabou de chegar. Olha o tanto de gente saindo. Nós ainda vamos entrar. Agora é o nosso passeio, entendeu? Mas, olha o tanto de gente, ó. Agora a gente vai entrar, gente. Que sonho. Gente, ó. Tava cheinho de gente. Muitos turistas, gente, chegam aqui, ó. Vários ônibus chegando aqui. Gente, ó, o nosso Maria Fumaça, a nossa Maria Fumaça, né? Já chegou, ó. Agorinha, a gente já vai embarcar. Ela só vai fazer a manobra ali e a gente já vai embarcar. Eu vou mostrar pra vocês ela chegando aqui. Gente, muito lindo. Pensa no frio que tá aqui. Um vento, frio, vocês não estão entendendo, não. Gente, ó, já estamos saindo. Maria Fumaça já começou a andar. Estamos por cá. Fala oi, meu bem. Oi, meu bem. Um gato, viu, gente? Meu Deus. Onde? Vou mostrar tudo pra vocês, gente. Já começamos, ó. Olha lá, gente. Olha que lindo, gente. Ó, a gente saiu daqui, ó, de Bento Gonçalves. De... Bento não, gente. Carlos Barbosa. Seguimos pra Bento Gonçalves. Olha que lindo. Olha as pessoas aqui, ó. Estão desesperadas. Aqui na Serra Gaúcha. Eu sou a Cristiane e acompanhá-los durante o passeio, que tem a duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, dando partida aqui no município de Carlos Barbosa, com uma parada em Garibaldi e dando a finalização em Bento Gonçalves. E para aqueles que já estão ansiosos, devo lhe dizer que durante o nosso percurso e nas paradas nas estações, vocês poderão vivenciar da cultura e tradição Italo-Gaúcha através de apresentações artísticas. Portanto, sintam-se à vontade para cantar e se divertir, pois hoje a festa aqui neste vagão é doida de vocês. E eu conto com a ajuda aí, pessoal, para fazer bem animado. Gente, aqui no passeio da Maria Fumaça, a gente teremos degustação de queijos, covilhos, tá? Já está chegando aqui para nós. Alguma coisa aqui? Obrigada. Para vocês aqui, alguma coisa? Olha aí, gente. Ai, gente, passou as ovelhinhas ali, a coisa mais linda. Pena que não deu para me mostrar. Olha o tanto de pinha, gente. Eu quero levar. E para mostrar um pouquinho da nossa tradição com vocês, o show lá. O show. Olha, gente, já começou o show agora. Viva a bomba chate, viva a bomba chate, não me interessa se faz frio ou sol que racha. Viva a bomba chate, não me interessa se faz frio ou sol que racha. Viva a bomba chate, não me interessa se faz frio ou sol que racha. Boa tarde. Boa tarde. E agora eu entreviro de gaita, bandido. Alma da mão, 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 alma da mão. Uma saudade, uma saudade, uma saudade, uma cara,ол. Câmpionada da bunda, não me interessa. Noite chegando da querência, nas tertúrias do meu pago. Uma chamada, uma pogueira, uma chinataca, uma chaleira. Uma saudade, uma chamada. Câmpionada da organização tlica, noite chegando da querência, nas tertúrias do meu pago. Olha só, gente, que lindo! Gente, animação total por aqui, viu? Olha, tá bom? Animação! Olha aqui, senhora do Marcelo, olha! Gente, só tem um moço aqui, é de aniversário, vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns, senhor Rubens, saúde, que é surrado, cidade, que tu colhe a sempre e todo dia, paz e alegria na laboral da amizade, que tu colhe a sempre e todo dia, paz e alegria na laboral da amizade, parabéns, senhor Rubens, parabéns, que tu colhe a sempre e todo dia, paz e churrasco, senhor Rubens, paz e alegria na laboral da amizade, tchau, tchau, senhor Rubens! Gente, aqui, ó, o Maria Fumaça, estamos passando agora pela cidade de Garibaldi, tá? É, rumo a Bento Gonçalves, olha que lindo isso aqui, gente! Olha que coisa mais linda! Olha, chegamos na estação aqui de Garibaldi, não sei se vai parar, né, pra entrar alguém, mas é recebido, gente, com muita música, igual, recebeu eles lá em, onde a gente tava, em Carlos Barbosa, ó, já tem uns tocadores lá cantando, muito animado! Gente, estamos descendo aqui agora em Garibaldi, porque vai ter a degustação dos vinhos, né? Olha aqui a taça! E aí Instrumentos mais conhecidos do mundo Ele passou a semana inteirinha ensaiando Pra vir aqui tocar pra vocês no trem É, pelo visto foi só ele que ensaiou Vamos de novo Pra tocar pra vocês no trem E eu sou esperto em mim junto Que aproveite e passe um monte de marketing Porque eu tenho uma barraquinha de bom na outra estação Mas que tem que ver só uma coisa Então ele toca pra vocês Vocês ficam parceiros, contentos E gastam todo o dinheiro comigo Toca manito, esses daqui vão abrir a carteira vai Brasera, minha vergonha A diversão tem uma vergonha do que? Olha a cara dos simpáticos deles Todo mundo assim, é, uns nem tanto Mas olha desse lado Todo mundo querido, viu? Agora te aroma E toca Toca numa vez E eu pra broma Toca numa vez Nós somos irmão porfeita Eu sou um anjo e ele um capeta Vim atrás do partidão Que pena que é um dragão Ele diz Eu sou um dragão Eu fico com raiva Melhor ser um dragão Do que um preguiçoso Que não serve pra nada E ainda por cima Essa imundícia É meu irmão Sim, gente Ele incomoda tanto Quase tanto Desde casa Que assim não lembra nem mais o nome dele A gente chama ele A gente chama ele de trapelão Trapelão, gente Não? Você não sabe o que que é Ou sabe, sim Só estão ligando o nome A pessoa Trapelão É aquele tipo de homem Que tu pede uma coisa pra ele E ele fala a seguinte frase mágica Depois e eu faço Amanhã e eu faço Mas Deus, coitado Não precisa nem apontar E não dá pra ver pelo rosto Não, vem até de fábrica Ô, 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 ô Eu queria tocar uma música pra moça Tu não tava com vergonha até agora? É que agora eu tô sem vergonha Não, é isso que ele encerra a brincar com a glória Isso é mal, mas chega dele Tira as telas dele na hora Não, eu queria morrer Voltar a gaita ali Mas essa música como é Daquele filme famoso Sabe aquele filme famoso Que tinha um navio Um iceberg Sabe? Que morreu todo mundo no final Será que o navio jogou um deserto Tocaste ali na primeira vez? Ah, gente A graça é de que tem não a pula Porque se a pula Você não vai descer Bratelão 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 E o João Diniz é Que se quer conquistar as moças Tem que tocar as músicas parceiras As músicas animadas E não essas de velório E também outra coisa Tu tem que cuidar Pra ver se a moça não está ocupada É teu esse galinha Eu não tinha visto a cara de usado E agora... Mas, Braselho Se tu querias ser menina Só pedi pra mim Vai ali na borda que eu te ajudo Gente, por favor, agora Olhem todo mundo Pra aquele trocinho Na ponta do bagulho É pra ti, Bobo Agora aproveita que as moças A bolsa estão tudo te olhando E faz com as coisas de homem bonito De capa de revista de perfume É maior É maior É grandão É o que tem Agora dá uma viradinha Pra as moças Ver bem o produto É, gente E quando está de frente Parece que está de lado E quando está de lado Me parece que foi embora Se não é bola pra ele Que se casasse comigo Ia, velho Sobre essa quantidade de terra Que eu tenho Sim, tem terra mesmo, viu Tudo embaixo das unhas Porque aquilo ali não pode ver É um mato Nós vamos jogar catar Nunca, viu A gente não tem vindo daqui Pra vender pão É uma vez que vende Um pãozinho, Débora Mas também Comendo que eu quero ver Na postão Para um minuto Acertei que uma vez Vamos vender nosso pão Que é pão pão vacio Já vê, né? Esquece, continua Não, não, não foi pesado Porque se eu soube As vezes o meu irmão Que eu tenho uma pica Na casa E dei só Vem fazer UAAA Oh, moça Me desculpe, meu Olha que a gente Já trocou os vermes E vi outra coisa pesada Oh, Dio Santo Mas que pouca vergonha é essa Não tá vendo Que o meu está muito ocupada Mas que ocupada O irmão dela Não dá bola Que o cunhado Que desce Mas vamos, vamos embora Já me estragou todos E nesse vagão, né? Vamos vender nosso pão Que é pouco Marcio, irmão Que aqui não Não vendemo É nada Mas parte do outro vagão Tchau, gente E não se esqueçam De comprar meus pãozinhos Na estação SC453S Que liga as cidades Pimento Gonçalves Caxias do Sul Farroupilha Gasbalde A paisagem Pode ser vista Dos dois lados Olha, gente Olha 30 metros de altura 80 metros de extensão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha como que é lindo aqui de cima Filma aí, mamãe Olha que lindo Olha que lindo, gente, tá aqui de cima Olha isso Olha, gente Quer as azaleias? Mãe, irmã e a pátria Pessoal, emprego a ser eternizado Esse passeio com uma bela lembrança Do nosso pagão Eu tenho aqui o fim O imã de geladeira em tecina Colônia e pintar água à mão E também o chave E o metal em pedacinho Qualquer hoteliza o valor de R$10 E o nome gravado das três cidades Para a disposição Carlos Barbosa, Grivalde, Bento Gonçalves Na inframática de miniatura da locomotiva Sentamos o dinheiro e o cartel Eu bem achou bom? Bom Foi bom, né? Foi lindo, 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 gente O passeio Maravilhoso Gente, olha a quantidade, ó De limão que tem aqui, ó Meu Deus Estou encantada Gente, um vento gelado Na cara que vocês não estão entendendo O nome da minha cidade Maravilhoso 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 Cosa será a nossa América? América, 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 é um belo nosso rindo de fior. Da Itália nós somos partidos, somos partidos por nosso poder. 36 dias de máquina a vapor e na América nós estamos a chegar todos. América, 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 é um belo nosso rindo de fior. América, 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 rosas saradas da América. América, 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 é um belo nosso rindo de fior. É com muita alegria e com emoção que trazemos para vocês algumas músicas do folclore italiano, mantendo viva a memória dos nossos antepassados que trouxeram essas músicas. Então cantem, alegrem-se, quem quiser dançar, fique à vontade. Quei maçolim de fiori que vem da montanha. Cada vez que não se vai, eu vou me regalar, 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 regalar. Não vou me regalar, porque não é um belo nosso rindo. Não vou me regalar, porque não é um belo nosso rindo. Eu vou le dar a mim o reto que esta sera como ele vem. Gora e bora e bora e bora e bora e bora. Esta sera como ele viene para na Bruta Cera. Esta sera como ele vem para na Bruta Cera. Esta sera como ele vem para na Bruta Cera. É parque, es sedo de cera. Vão me regalar, dá-me, dá-me, dá-me. Gente, já estamos chegando aqui na estação de Bento Gonçalves, que é o final. E aí aqui a gente vai descer para um outro passeio que eu acredito que é da Pompéia Italiana. Não deu mais para filmar. Não deu mais para filmar. Vem! Gente, já descemos aqui. Gente, que passeio. Que passeio maravilhoso. Eu estou encantada. Foi maravilhoso. Gente, foi muito lindo. Muito top. Nossa! Foi maravilhoso, viu? Vocês vindo aqui, gente, só façam o passeio da Maria Fumaça. Vocês estão vendo aqui o tanto de gente? O tanto de gente aqui é porque o trem é bom mesmo, viu? Que é o tanto de ônibus que tem aqui, gente. Carro e van. E lotado. Cheio de gente mesmo. Porque eu passei... Eric, e aí? Top, né? Ano que vem de novo, ó. Ano que vem, gente. Com a creste. Uma família todinha. Todinha. Todinha, todinha, todinha. Foi maravilhoso, gente. Surreal. Fazer igual o Leonardo. E espero muito... Fazer igual o Leonardo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Porque levei vocês literalmente junto comigo, né? Gente, foi muito top. Muito, muito top. Simplesmente apaixonada estou por esse passeio. Valeu muito, muito, muito a pena. Agora a gente vai-se embora. Gente, já estamos indo embora. Vou finalizar o vídeo com vocês enquanto está de dia, né? E agora são quase 6 horas da tarde. Aqui escurece, gente, mais cedo. Anoitece mais cedo devido ao clima. Aqui não tem nem sol, né, gente? O sol nem aparece aqui. Como é que vai escurecer? Mas já estamos indo embora. Graças a Deus, tá? Finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Porque literalmente vocês passearam de Maria Fumaça com a gente, viu? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Gente, calma aí que ainda tem mais, viu, gente? Não acabou ainda não. Gente, foi lindo, não foi? Foi top. Foi top, né, meu bem? Ó, pariu a pedida. Tchau, gente.